muito boa noite prezados companheiros muito boa noite prezadas companheiras muito boa noite queridos amigos e amigas de todo o Brasil já esperam esse encontro agora que já está ficando aqui um encontro tradicional encontro da rede da resistência Vadir Damus direto do Rio de Janeiro Carlos Zaratilli direto de São Paulo Rogério Corrêa que vai vir em Minas Gerais daqui a pouco ele aparece aí e eu que sou do Rio Grande do Sul nós quatro estamos aqui para fazer esse bate-papo com vocês as segundas-feiras olha aí ó foi só falar ele apareceu esse bate-papo das segundas-feiras e que o pessoal já fica esperando quem ainda não curtiu pode curtir quem não compartilhou pode compartilhar vamos fazer uma rodadinha rápida só para dar um boa noite depois entramos na pauta gente pode ser boa noite Carlos Zaratilli boa noite Pimenta boa noite Vadir Damu boa noite Vadir das alterosas boa noite boa noite boa noite pessoal boa noite Rogério Zara boa noite Rogério Corrêa boa noite Pimenta Vadir Zaratini esse trio de três aí não é fácil não muito bem gente olha só a pergunta que não quer calar é uma só por que Bolsonaro anda tão nervoso gente quem tem assistido ele no curralzinho ali de manhã a impressão que dá que o cara não tá falando coisa com coisa hoje ele começou a citar uma parte da Bíblia você sabe aquela parte da Bíblia que Jesus distribuiu o pão depois ele deu uma sumidinha né depois ele sumiu um tempo aí depois o pessoal mandava atrás dele porque queria pão pois é é que nem o Lula é é que nem o Lula aí o pessoal fica aí lembrando bolsa isso bolsa aquilo fica lembrando as coisas que eles tinham na época do governo do Lula agora eu ando atrás do Lula de novo isso e a outra declaração dele foi vocês viram a veja ele falou eu não olho a veja mas o Lula tava todo bonitão na capa né e a outra declaração dele quem votar no Lula vai sofrer e que é isso meu cara não tá falando coisa com coisa Zaratini olha no começo do governo o Bolsonaro ficava nervoso quando saia aquelas maluquice dos filhos dele né então era a loja de chocolate né era o Carluxo com aquelas fake news aí que ele usava o Twitter do pai né ele pegava o Twitter do pai pra brincar de de presidente era o Eduardinho Bolsonaro com querendo ser embaixador em Washington então aquilo ali foi dando muito muito problema pra ele né então ele ficava nervoso ficava nervoso com a possibilidade dos filhos serem atacados até que naquela reunião de 20 de abril do ano passado aí vai completar um ano amanhã aquela famosa reunião que o Salles falou vamos passar a boiada ele falou pô querem atacar a minha família querem atacar e a Polícia Federal não me defende Ministério Público não me defende né então aí de daí pra lá ele trabalhou pra controlar né a Polícia Federal controlar o Ministério Público trocou a direção papapá e agora eu acho que a causa do nervosismo dele é outra agora a causa do nervosismo é ele ver que o Lula tá chegando tá chegando né cada dia tá aí cada gente tá cada dia mais gente falando não olha acho que tínhamos que trocar esse cara mesmo botar um cara com experiência e que olha pro povo e aí ele tá vendo isso ele fica falando essas frases desconexas aí né essa loucura toda então acho que o grande nervosismo dele chama Luiz Inácio meu caro Vadir Damus com essa larga experiência como advogado direto do Rio de Janeiro o que lhe parece o que tá deixando Bolsonaro tão nervoso deputado Vadir Damus olha obviamente o espectro que ele fantasma que o assombra usa barba né e desde desde aquela pra ele né fatídica quarta-feira em que o presidente Lula se dirigiu a nação quem não tivesse acordado um tempo tivesse dormido aí 20 anos e assistisse acordasse pra assistir aquele pronunciamento do Lula pois aí é o presidente né esse é o presidente esse é o presidente do Brasil né porque não agora fora o Lula Bolsonaro tá carregando nas costas a CPI e tá carregando a cúpula do clima em que tudo indica ele vai ser escurraçado vai ser humilhado nessa cúpula do clima outro dia o representante do Biden falou que falta seriedade ao governo brasileiro na questão ambiental e além do mais ele tem que carregar nas costas quase 400 mil mortes então rapaz é a vida não tá fácil pra ele e é claro que o fator Lula né né é no 2022 que pra ele pra ele na 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 sensação dele tá pertinho isso assombra né isso assombra agora chamar o Lula de bonitão essa pra mim é nova essa pra mim é novidade ele eu tô dizendo que o cara não tá falando coisa com coisa rapaz eu tô dizendo o cara ele tá assombrado ele tá assombrado 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 o Rogério e o teu olhar aí das Minas Gerais que que te parece o que que tá assombrado lembra que o o o Temer quando ele mudou pro palácio da Alvorada ele pediu pra voltar ficou uma semana na Alvorada e pediu pra voltar pro Jaburu porque ele escutava os barulhos de corrente e a e a e aí uma semana fugiu de volta pro 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 Jaburu será que o o Bolsonaro anda ouvindo o barulho de corrente lá na Alvorada e pensa que são umas algemas pensa que aquelas correntes que tinha lá em Bangu oi será que ele ouve as correntes e pensa numa algema é pesadeira ele tá tendo com certeza e o pior né ele anda sonhando com Lula mesmo quem quem acha que quem respondeu que o Bolsonaro tá nervoso por causa do Lula acertou se falou duas vezes Lula acertou duas vezes três vezes Lula acertou três vezes impressionante agora chamar o Lula de bonitão da capa da verde comparar ele a Jesus Cristo realmente o Bolsonaro está mais perdido do que tudo nesse nesse mundo né agora ele tem razão de estar preocupado porque ele não tem a menor condição de disputar com o presidente Lula umas eleições eleições limpas tem a menor condição governo dele é o pior governo do Brasil já teve ele está desconstruindo tudo aquilo aí ó o Lula bonitão ele tá desconstruindo tudo que o bonitão do Lula fez acabando com Bolsa Família tirando as universidades tá acabando com tudo acabando com o SUS se meteu um genocídio já nada ele não tem condições de disputar com Lula e o pior é que é o seguinte atrás dele tá aí essa CPI e vai vir agora o impeachment essa questão do impeachment vai crescer à medida que a CPI vai carimbando na testa do Bolsonaro o carimbo de genocídio a Câmara vai ficar pressionada a abrir o processo de impeachment então os dias para Bolsonaro se estão agora preocupantes ficarão mais ainda e isso é bom para o povo brasileiro porque nós temos que interromper esse governo começar a reconstruir o Brasil ainda bem que o Lula tá aí de volta não é um Jesus Cristo mas ajuda bem o Brasil com certeza vamos colocar aí uma hashtag fora Bolsonaro fora Bolsonaro vamos colocar hashtag aí Lula 2022 Lula 2022 né olha olha aquela foto da veja é do Stuker olha o bonitão aí olha o bonitão foi o Stuker que tirou aquela foto da veja do Stuker eu acho que não mas olha olha a cara dele olha a cara dele a hora que ele viu a gente com a capa da veja parece parece um capeta rapaz olha bem esse olhar aí rapaz olha olha esses olhos aproxima mais esses olhos para nós bebê olha aí olha aí rapaz eu tô dizendo para vocês olha esse olhar aí e não e não tem e não tem Photoshop cara é o olhar natural eu digo para vocês o cara com esse olhar aí não tá bem certo vocês estão ouvindo que no sábado de manhã ele não tinha o que fazer pegou dois helicópteros e foi passear aqui em Goianópolis espalhar o vírus pegou dois helicópteros para espalhar o vírus rapaz o o mas não seria talvez a CPI gente não seria a notícia da CPI porque esse negócio da CPI é uma dor de cabeça olha tem o orçamento tem a CPI tem o Lula tem o negócio do clima tem a história dos filhos né depois nós vamos falar sobre o sobre a história do 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 Copéiag lá que capotou no quadriciclo né será que vai confirmar o Renan Calheiros mesmo de porque o Renan deu uma declaração hoje que eles estavam indo atrás dos senadores estão ameaçando estão pressionando estão tentando mudar os integrantes eu acho mais difícil né porque no senado tem uma uma estabilidade maior então se fechou no nome do Renan é difícil o outro que quer ser quer ser relator é aquele rapaz lá senador lá de Rondônia se eu não me engano Marcos Rogério do tem é um camarada muito temperamental radialista gosta de de aparecer eu acho que os senadores não vão dar muita colher de chá para ele não eu acho que vai acabar ficando Renan mesmo né o Omar Aziz e presidente e eu acho que essa CPI vai pegar fundo viu porque você vê o Tasso Gereissá ele já veio e falou olha não tem jeito nós vamos ter que investigar o governo federal não vão ficar investigando o governo estadual prefeitura investigar o governo federal que é quem tem a maior responsabilidade então e o Tasso Gereissá todo mundo sabe é um cara para lá de moderado né para lá de moderado é um jamais nunca vi nenhuma radicalização no Tasso Gereissá então eu acho que para lado nenhum né eu acho que ele ele vai acabar tendo que engolir o Renan viu eu acho que vai ser o Renan o relator e dificilmente muda mas será que o Renan Calheiros de relator tira o sono do Bolsonaro a tira né até o o o Renan primeiro é um sujeito experiente né é um sujeito que olha olha ele usa para dormir como é que ele usa máscara aquelas máscaras que tem no avião que a pessoa bota para dormir aquelas duas máscaras que usa para dormir mas o Renan é um sujeito que conhece todos os atalhos né do parlamento de CPI é um saco velho e tem contas a ajustar com Bolsonaro e essa história de que a falta isenção porra isso é parlamento não é poder judiciário falta isenção CPI é um instrumento político porra de investigação e a Carla Zambena trova a justiça contra o Renan eu vi isso é uma idiotice isso para se arquivar de planta agora eu concordo com o Zaratini e o Senado seria desmoralizado essa CPI já não seria morta se 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 realocam com o Renan tiram o relator então ele vai ser o relator esse o Omar Aziz e mais rapaz essa CPI ela não tem diante de si moinhos de vento não não vai ser pescaria não os dados já estão todos colocados é sistematizar dados é sistematizar é relatório de TCU é o comportamento dele em relação à pandemia em relação à cloroquina rapaz é é criar o roteiro e simplesmente matizar não tem olha pode parecer até pretensão na minha parte ou enfim mas é me parece ser uma CPI das mais fáceis Rogério Zaratini não tem mistério essa CPI não porque os dados eles estão na você não tem que ir atrás de dados eles estão aí né se recusou a comprar vacina da Pfizer ano passado tá tudo documentado tá tudo documentado é um acervo documental e que vai ser e depoimentos né quero ver por exemplo esse Pazuello Pazuello vai vai assumir vai vai assumir a a a responsabilidade pela pela pelo genocídio ah não eu eu sou o culpado presidente o presidente recomendava o uso de máscara eu que disse pra não usar o presidente dizia pra não aglomerar eu que mandava aglomerar né se bobear tem uma relação premiada aí na na CPI e é óbvio rapaz isso aí tira tira um sono de qualquer um né sobretudo quem tem quem tem quem tá com a bunda na janela com Bolsonaro agora o registro né a procuradoria geral da república que não move uma falha uma investigar Bolsonaro as ações das omissões do governo tá abrindo investigação com os governadores né é inacreditável isso hoje saiu a matéria aquela sua procuradora lindora né que é o braço direito do Augusto Aras abrindo investigação contra os governadores ou seja tentando tirar o foco né tentando tirar o foco do governo federal que é o grande responsável pelo que tá acontecendo e Rogério ah eu acho que o Renan Calheiros fica assim concordo com a avaliação do Zaratini e do Vadim não tem condições de tirar uma hora dessa o o Renan depois de ele ter dito fará um relatório técnico mas que evidentemente ele tem na mira o governo federal e o presidente aí Bolsonaro agora as coisas pra eles vão tão mal que a denúncia que apareceu agora foi do presidente né da CPI o Omar Aziz é uma denúncia séria dele do desvio de duzentos e sessenta milhões de da saúde quando ele era governador então já estão colocando em dúvida se ele pode ser o presidente tendo feito desvio na área da saúde não é muito difícil que eles tirem o o o Renan com problema agora no presidente que foi indicado pelos bolsonaristas então eu acho que vai vai ser o Renan e concordo com o Vadim é muito fácil eu já fui de CPI de tudo quanto é tipo vocês imaginarem até que era CPI do narcotráfico quando teve Minas eu fui relator dela fui agora relator da CPI de Brumadinho olha provar que a Vale era uma empresa responsável pelo crime de Brumadinho não foi difícil foi só pegar as análises técnicas e olhar no passado tudo que a Vale tinha de conhecimento da possibilidade de rompimento e com isso ficou pregado na testa da Vale que ela era responsável e poderia ter evitado o crime o Vadim tem razão em relação ao Bolsonaro qualquer dos itens que você pegar você vai ver a culpa dele a confissão dele ele é réu confesso em vários assuntos a cloroquina por exemplo eles colocaram como santo remédio dentro do Ministério da Saúde ele várias vezes receitou essa cloroquina e mandou fabricar e mandou fabricar gastou dinheiro mandando fabricar fabricar tá aí já uma 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 boa foto para o CPI uma boa prova até para a Ema ele deu cloroquina tem a foto dele com a Ema eu acho que ele já tava perturbado desde aquele ele disse que ele nunca indicou cloroquina para ninguém ele disse que ele quer ver uma imagem aonde ele nega essa foto ele ele alega que essa foto não existe tem ele correndo atrás da Ema arruma a foto dele correndo atrás da Ema eu acho que aquilo mostra que ele já tava doido desde aquela época do Pimenta esse problema dele não sei se é só o Lula não porque desde que ele correu atrás da Ema com remédio para receitar para a Ema esse homem é capaz de tudo olha só gente o CPI pode começar investigando queda de Mandetta e taxa e a pressão por apoio ao tratamento precoce Os Maraziz e Guilherme Calheiros estão analisando uma estratégia que pode iniciar e a queda do Mandetta e do outro aquele que passou uns dias lá no Ministério fundamentalmente teria ocorrido porque eles não quiseram assinar aquele documento do Ministério da Saúde para que fosse né oferecido para as pessoas esse remédio e eles tinham comprado uma grande quantidade desse remédio e eles precisavam desovar esses remédios e nenhum dos dois quiseram assinar aquele documento aí o Pazuello foi lá bem mandado como ele é Pazuello, Sargento Garcia e assinou o documento agora o Pazuello não é médico gente Pazuello não é médico e assinou o documento né a Ema aí ó isso aí se tu contar se tu contar fora do Brasil o negócio desse ninguém vai acreditar rapaz se alguém contar que o Presidente da República andava correndo atrás de uma Ema com uma caixa de cloroquina ninguém vai acreditar num negócio desse rapaz rapaz e a Ema partiu para cima dele viu e a Ema partiu para cima dele A Ema bicou ele, a Ema reagiu, ela virou praticamente uma heroína brasileira Essa é a famosa Ema toma, Ema toma Ô Pimenta, tem pedido da CPI da cloroquina né que é nosso, tá lá Nós três aí somos autores dele Agora tem fundamento essa história Rogério, tem a ver com a cloroquina porque de fato o que pode ter levado a queda, precipitou a queda do Bandetta e do outro foi a história do tratamento precoce Exatamente Essa quantidade enorme de cloroquina que eles mandaram fabricar eles precisavam dissolvar esse material Então tem relação da fábrica nos Estados Unidos que é ligada a pessoas do Trump com a ida do filho do Bolsonaro lá para negociar inclusive a vinda desses remédios Então nós vamos ver inclusive facilitação para terceiros que produzem cloroquina e que ficaram ricos com isso Aumentou e muito a venda da cloroquina, a fabricação da cloroquina e tem laboratórios que ganharam com isso O laboratório do exército, o exército tem um laboratório que produz né Passou a produzir cloroquina, mas compraram, importaram dos Estados Unidos o princípio ativo, o insumo né que agora se chama insumo Então foi, parece que houve inclusive um sobrepreço aí como diz agora o Tribunal de Contas Antigamente falava superfaturamento, agora é sobrepreço Então parece que tem um sobrepreço aí na compra de cloroquina pelo laboratório do exército né E tem aquele laboratório Vai pegar os milicos viu Vai pegar os milicos essa história Tem aquele laboratório na Índia também que eles trouxeram de lá insumo para a fabricação da cloroquina E é também um laboratório suspeito de ter relações financeiras com ele E apoiadores do Bolsonaro Então tem muito lugar para mexer e tem muito senador esperto ali naquela CPI experiente Eu acho que o Bolsonaro está vendo as coisas aí, não é à toa não O negócio está feio para o lado dele É, de vez em quando ele faz aquelas ameaças no cercadinho né Semana passada falou, estou esperando o povo pedir e tal tal Ninguém sabe o que né Ele não fala, ele está ficando desmoralizado com isso também né Vadi Esse papinho dele né É verdade É um bufão né rapaz, um bufão, um bravateiro né Um sujeito é um completo Ele não sabe o que Ele até hoje ele não sabe A dimensão do cargo Ele não conhece a dimensão do cargo Ele não consegue perceber É um sujeito, é o mais desqualificado de qualquer chefe de governo que o Brasil já tenha tido É o mais desqualificado de longe Não há ninguém que tenha chegado perto dele Nesse quesito né Do despreparo, da desqualificação De simplesmente não saber o que ele faz ali né É um sujeito completamente fora de órbita Destruiu o Brasil né Mergulhou o povo brasileiro Na miséria novamente De onde nós tínhamos conseguido tirar Boa parte da população País do desemprego País da devastação Não há um item negativo no governo dele Um item Não há nada que se salve no governo dele Então esse sujeito Sujeito ele tem que apeliar a permanência dele no governo É algo E vai tomar cacete lá nessa reunião do clima Vai ser mais um vexame internacional que o Brasil vai protagonizar É, todo mundo tá falando que vai ser Que nós vamos apanhar Nós não, o Brasil né O Brasil de Bolsonaro vai apanhar Vai ser bucha lá, viu Todo mundo tá falando O Brasil de Bolsonaro é isso mesmo O Vadi E quinta-feira no STF O que você tá apostando aí? Suspeição do Moro Vai ser carimbada a suspeição? Eu acho que A decisão correta Eu acho que é a que vai acontecer É de que o julgamento já foi O julgamento é definitivo na segunda turma Já acabou Não tem Não acredito Esse gesto ousado Do Supremo Tribunal Federal Isso abriria Seria rasgar o regimento interno E criar uma instabilidade na corte Porque dali pra frente Todo mundo que perder na turma Vai recorrer pro pleno E o pleno não é instância recursal Cada... O pleno e as turmas Cada qual tem as suas competências Pré-definidas no regimento Não se trata de instância recursal Então, sinceramente Ainda que haja Viúvas do Moro ali Mas eles não vão ter força pra mexer Aquele recado da Carmen Lúcia foi muito bem dado Foi muito bem dado Então... Aliás, vocês viram que a tal consultoria Já rebaixou o Moro, né? Dizendo que ele não é sócio Que ele é mero consultor E ganha Ganha por serviço prestado Não tem salário Ganha por serviço prestado E até agora não se revelou qualquer serviço Que tenha sido encomendado a ele Esse é o outro que vai passar Mãos percalços daqui pra frente A outra notícia Tudo é preocupado Rosa Weber dá 10 dias Pra Bolsonaro explicar Ameaças à imprensa Quer dizer... É... Entendeu? O cara abriu o noticiário E foi uma palavra E a Carmen Lúcia Deu 5 dias Pro Arthur Lira Justificar Porque é que não despacha Os 100 pedidos Mais de 100 pedidos de impeachment Porque ele não faz nada, né? Nem despacha Nem arquiva E nem dá prosseguimento Então ela fala Bom, não é possível Tem mais de 100 aí Você não faz nada A gaveta não tá nem fechando mais Tá travando ali De tanto papel que tem lá dentro, né? A chapa tá quente A chapa tá quente, gente Eu acho que... Porque é só notícia negativa pra ele É só notícia negativa Não tem nada Que ele possa aproveitar É só item negativo Faz muito tempo Que o governo Não tem uma pauta positiva, gente Faz muito tempo Que o governo Não consegue Sair das cordas, viu? Se tu pensar bem E depois toda essa história Do Lula Depois tudo isso que vem Realmente Ah... E aí o cara vai passear Lá o filho Vai passear E consegue capotar O quadriciclo, cara Como é que essa história É que eu não vi direito Pimenta? Rapaz Sabe que Ele tá muito estressado Porque ele comprou aquela casa E não sabe como é que faz pra pagar Ele tem um... Só o valor do financiamento Dá o salário dele De senador Daí ele resolveu Ver a ação Final de semana Desde quinta Num hotel Hotelzinho Desse hotel do TIC Lá do Ceará Onde vai o jogador de futebol Os artistas A diária mais barata 13,600 A diária mais barata Aí ele foi lá Não sei com quem De avião da FAB A empresa tá dizendo Que ele foi de avião da FAB Eu até conferi isso E aí tinha umas programações lá Tu saia pra passear De quadriciclo E ia um drone Te acompanhando E rapaz Deu uma imagem Numa nuvem Assim Ele achou que era uma foice Um martelo E foi fazer uma volta Assim pra capotar O negócio E saiu Se assustou Com a imagem Na nuvem Capotou E saiu rolando Rapaz Era pra ser um negócio Discreto O cara conseguiu Virar notícia nacional Num hospital Tentando botar A clavícula Eu vou até dizer O seguinte Rapaz É um negócio Duma Olha aí Olha aí Olha aí Vamos ver Olha aí Olha aí É ele aí Olha a sobra Olha a foice Olha a foice Bota de novo Bota de novo Bota de novo Lá vai ele Olha ali a foice Viu Rapaz do céu Tá aí rapaz Tá aí o negócio Tá aí a prova Olha a foice Olha ali Viu Desenho Olha lá Não Mas se ele foi No avião Da FAB É grave É grave É grave É grave É grave É grave Missões oficiais Ele vai ter que justificar Essa viagem É Exato Dizem que cada final de semana Tem que montar uma estrutura Pra cada um dos filhos Só Por uma questão de segurança Viagem no avião Na FAB Amanhã vamos atrás disso aí Gente Cada um dos filhos Tem uma estrutura De deslocamento Com segurança Com tudo Avião A disposição Com o que precisar Helicóptero Com o que precisar Os caras agem como uma monarquia Rapaz Eu vi o relato aí Da Aquela doutora Que Júlio de Mila já tinha falado Não sei quem que falou esses dias também Os caras vão numa audiência Com o presidente da república Os filhos ficam sentados na audiência juntos Dão palpite Fala Ele levou o Eduardo junto Na conversa com o Trump Pô É E o Ernesto Araújo Quase que não entrou É incrível E era o chanceler É dengradável Imagina se fosse o filho do Lula Meu chão E passar o final de semana No Ceará Com o avião da FAB O que que teria acontecido no país Impeachment no dia seguinte E foi tratar no avião E foi tratar no hospital do SUS É Ainda tivemos que pagar essa despesa Né? O povo brasileiro É Foi lá no SUS ainda Que ele foi Foi tratar lá no SUS A palavra está com vocês aí Gurizando O pessoal que ainda não curtiu Pode curtir Quem não compartilhou Pode compartilhar Quem puder nos Nos informar As cidades Onde acompanha A transmissão Coloque a hashtag aí Fora Bolsonaro Né? Coloque aí É Tem uma notícia Muito interessante Que a moeda brasileira Foi a moeda que mais desvalorizou No mundo Durante a pandemia E Foz do Iguaçu Está vivendo um fenômeno Interessantíssimo Hordas de paraguaios Atravessam a ponta da amizade Todos os dias Para fazer compra no Brasil Né? Os paraguaios Invadiram Foz do Iguaçu Né? A moeda do Brasil Está valendo Mais nada Foi a moeda que mais desvalorizou No mundo Durante a pandemia Claro Foi a pandemia Foi Mas aqui A moeda Desvalorizou muito mais Do que nos outros lugares Né? Então É E a prova Da falência total Da incompatência total Nesse governo Pessoal Não sei se vocês viram Uma matéria Que dá bem a mostra É Do que Do que se transformou O Brasil Está no UOL Tudo e ainda está Essa matéria Ainda está no UOL Mulheres De classe média baixa É verdade Mas Com a crise Perderam Renda Perderam emprego Casadas Com filhos Estão se prostituindo Para poder Botar comida na mesa Estão se prostituindo E não faz E quando eu digo Situação dramática Eu não estou aqui Com nenhum tipo Sentimento moralista Não Mas é algo É uma situação Limite Para qualquer mulher Tem que fazer Essa opção Por conta da fome Do filho Porque não tem dinheiro Para alimentar Os filhos Então assim A chamada da matéria É Faço durante a semana E reservo sábado e domingo Para o marido Mulheres comuns Mulheres Tinha emprego Tinha Que perder Estão se prostituindo É Isto Que o governo Bolsonaro Produziu aqui no país É isto É isto Então É algo E aí vem o relato De diversas delas São várias É uma matéria Em São Paulo Viu Dorotini Ah é É E É impressionante É impressionante A que ponto Mas é a fome Gente É a fome Exatamente É a fome Aí a mulher Viu o filho chorando De fome Não tem E eram Setores da sociedade Que tinham mudado A sua situação Durante o governo Lula e o governo Nadio Tinha chegado Num nível De consumo De estabilidade E essas pessoas Foram jogadas De volta Para Para viver Abaixo da linha Da miséria Essa matéria Que apareceu Ontem Sobre A desestruturação Da classe média A classe média Brasileira Perdendo renda Está virando renda Perdeu renda E O relato De algumas delas É o seguinte A opção As opções Que eu tive Era Tráfico Roubar Ou me prostituir Como as duas primeiras São atividades criminosas Eu escolhi me prostituir Assim Porra Eu estava agora Numa conversa No DCM Né Uma live No DCM E aí Questionaram Essa questão Da classe média Tal tal Olha Só a gente lembrar A classe média No governo Lula e Dilma Compraram apartamento Porque tinha Financiamento Do Minha Casa Minha Vida Muitos filhos Foram para a universidade Com o ProUni Né Tiveram condições De comprar Um carro melhor A produção De automóveis No Brasil Bombava Era 3 milhões De automóveis Por ano Vendido aqui Né Então Uma condição Muito melhor Então Agora Estamos vivendo isso O Bolsonaro Falou Eu vou Eu vou Quem ganha Até 5 salários Mínimos Não vai pagar Imposto de Renda Promessa De campanha De Ele Sequer Corrigiu Fez a correção Monetária Da tabela De imposto De renda Quer dizer É um monte De promessa vazia Então O cara Que acreditar O cara Que é Do povo Da classe média Era um trabalhador Que acreditar Nesse cara Só sendo Muito estúpido Mesmo Eu não Imagino Como alguém Possa votar Nele Novamente Né Ou O mercado Financeiro Que está ganhando Rios de dinheiro Né Só se foi Saiu a pesquisa Da população Brasileira Agora No governo Bolsonaro E a classe média Que era 54% No Brasil Baixou para 47% Voltou a empatar Com o número De pobres Que também Fica aí Nos 47% Então Da classe média Para Os mais pobres Foram em torno De 5 milhões De pessoas Agora Durante o governo Bolsonaro Então É um contingente Muito grande Que sai da classe média Passa por Estado de pobreza Isso aí Vai O desemprego A ausência Do auxílio emergencial A ausência Do socorro Durante o processo De pandemia E a política Evidentemente Que o Paulo Guedes Que é uma política Continua recessiva Impressionante A gente vê agora No orçamento Aprovado Não há investimento Do setor público Aquela PEC 186 Do ajuste fiscal Limitou-se Em 44 bilhões O máximo Que pode ser Implementado Nos programas De auxílio emergencial Ano passado Foram 280 bilhões Só para o auxílio emergencial Agora este ano 44 bilhões Então a economia Vai recuar mais ainda Então esse processo De recessão econômica Se mantém Como política de governo E eles enrolados Com o orçamento O pior É que a pauta Eles continuam trabalhando Na mesma pauta Se assiste lá As reuniões nossas Lá na Câmara O que eles querem fazer agora Privatização dos Correios É o que está Na pauta Inclusive de amanhã Com urgência Mandar um abraço Para a companheira Estão falando dos Correios E pedir mobilização Que amanhã Está na pauta Votação da urgência No projeto de lei De privatização dos Correios Estão falando agora também De novo Em ativar Através da Comissão Porção da Justiça Daquela A outra Desorientada Que quer agora Apressar A PEC 32 Essa que é O desmanche Completo Do serviço público No Brasil Então a pauta Do tal mercado Ela não recua O mercado Continua insistindo Erradamente Que vai haver Uma retomada De desenvolvimento Se você fizer Mais recessão E mais ajuste fiscal O que não Condiz com nada Que está acontecendo No mundo Então um retrocesso enorme Que nós vivemos no Brasil Esse é o problema Aí Rogério Eles querem vender O Correio Para a Amazon Que com esse negócio De comércio eletrônico Só tem uma estrutura Que atende O Brasil inteiro Que é Correio Que demorou anos Para ser construído Nenhuma empresa Vai construir Uma estrutura De logística Como tem o Correio Então É um filé mignon Para o comércio eletrônico É imprescindível Ter o Correio Para poder ocupar Espaço no Brasil E a Amazon Vai ainda Varrer essas empresas A Magalu A Luísa Trajano Deve estar Deveria estar Com a cabeça Fervendo Porque se a Amazon Comprar o Correio Ela vai mandar Por onde As encomendas dela Então É um Vai criar Uma disparidade De condições De venda Fantástica Fantástica Estou vendo Essa coisa acontecer E na área Do petróleo Você vê Aquele fundo Mubala Que é Dos Emirados Árabes Está comprando A refinaria Landufo Alves Na Bahia E vai comprar Braskem Que é a maior Indústria petroquímica Da América Latina Então Você imagina Eles vão comprar A refinaria E a indústria Petroquímica Fazer uma junção Que era o que a gente Queria fazer Na Petrobras Fizemos até Mas eles querem Juntar Outro ganho De escala Fortíssimo Então O Salles Ele tinha razão Ele está passando A boiada O governo Na pandemia Como a gente Não pode ir para a rua Manifestação Essas coisas Nós estamos vendo Eles atacarem O Paulo Guedes Fazendo todos Os negócios Possíveis Incrível Imagina Tanto dinheiro Que é isso Que está rolando Dá para imaginar Também Como é que está sendo Esse debate Aí por cima Essa pressa De eles Em fazerem isso Em passar Essa boiada Rápido Eu acho Que quando vai Se vendo Que o Bolsonaro Tem todas As possibilidades De perder As eleições E eles Se apressam Em fazer Essas entregas Absurdas Porque é muito Dinheiro Que corre aí Muita gente Ganhando dinheiro Com essas vendas Imorais De empresas Estratégicas Brasileiras Agora Eu vou dizer Para vocês Além de toda Essa questão Da economia Tem Um elemento Que me preocupa Vocês viram Que o Bolsonaro Uma dessas Desses Nesses Devaneios No curralzinho Quinta ou sexta Da semana passada Quando ele falou O negócio do Lula Ele falou É o Lula Se for candidato Ele ganhar Eleição Numa eleição Que os votos Possam ser Auditáveis Se o Lula Ganhar Uma eleição Com votos Auditáveis Ele falou isso Na frase E hoje A Bia Kicis Anunciou Prioridade Na PEC Do voto Impresso A Bia Kicis Hoje Anunciou Prioridade Na Comissão De Justiça Na PEC Do voto Impresso Rapaz Escreve O que eu vou dizer Eles vão criar Uma confusão Agora No próximo Filho Esse assunto É um assunto Que interessa Muito Para eles Eles vão entrar Com essa PEC Do voto Impresso Mas eles não querem Que a PEC Seja aprovada Até porque É impossível De ser aprovada Mas esse É o argumento Para não Reconhecer A legitimidade Da eleição Podem ver Agora Hoje Hoje à tarde A Bia Kicis Ele falou Sexta-feira Vou respeitar O resultado Da eleição Se o voto For auditável E hoje A Bia Kicis Fala em PEC Do voto Impresso Eu Acredito Que eles vão Fazer Eles vão Esquentar Esse tema Eles vão Aumentar Esse discurso Para deslegitimar O processo eleitoral O processo democrático Brasileiro Essa é minha percepção Estou dizendo Isso aqui hoje Ó Já no metade Do mês de abril Escreva o que eu estou Dizendo Daqui a dois Três meses A confusão Que vai estar Criada no país Em torno Desse assunto Do voto Impresso Trump Trump Dois Agora Pimenta O problema Deles É que está Ficando muita Bravata O Bolsonaro Já esteve Em situações De fazer Bravatas Maiores E até De conseguir Executar O que ele Sempre sonhou Que é um governo Mais autoritário Um governo Neofascista Hoje eu fiz Uma live Com o pastor Henrique Impressionante Que pastor Não sei se vocês Conhecem Vale a pena A gente trazê-lo Aqui um dia E ele Usou um conceito Muito interessante Que é o fascismo De mercado Então nós estamos Vivendo O Bolsonaro Acho que sonha Com isso Ele se coloca Serviço do mercado E quer Implantar Um regime Autoritário Onde ele Comanda tudo Sem as instituições Democráticas Só que isso Está longe De acontecer E aí Começaram As palavras dele A soar Com bravata Então o Zaratini Citou O que ele falou Outro dia Quero ver O que o povo Vai pedir Esperando o povo Pedir O povo não pediu O que ele achava Que ia pedir Não O povo está pedindo Já é fora Bolsonaro Então as bravatas Dele Estão diminuindo Eu acho que Essa do voto Impresso Se num tempo Atrás Ele teria Condição de fazer Muita bagunça Com isso Hoje Desmoralizado Do jeito que o governo Está ficando Ele é a mercê Do centrão Do jeito que está Ele não vai ter Muita condição De fazer confusão Já não conseguiu Com o exército Com as forças armadas Igual ele achou Que ia conseguir Naquela fatídica semana Do 31 de março Onde ele Tentou operar Até Motins Na Bahia E no resto do Brasil Nas polícias militares Então eu acho que Começa a suar muito Como bravata também Vai enfraquecendo O governo Vai colocando ele Cada vez mais dependente É do centrão mesmo Do toma lá da cá É a ligada Que lhe resta É, mas o Arthur Lira Está dizendo por aí Que não aceita Veto no orçamento Que esse orçamento Que eles separaram 30 bilhões De emendas Para eles Do centrão 30 bilhões De reais Eles querem Se reeleger É dinheiro Para a reeleição Então Eles não aceitam Conversa não O Bolsonaro Vai ter que ceder Nessa questão Do orçamento Se não ceder A chapa Quente Esquenta E vai esquentar Feio Aí Aí a coisa Vai pegar Agora Essa história Do voto impresso Será que o Arthur Lira E essa turma Embarca nesse discurso? Eu acho difícil Eu acho difícil Porque é muito complicado Eu me lembro uma vez Pimenta Eu estava lá Foi em 2017 A gente estava votando Uma dessas leis eleitorais E o Bolsonaro Ficou sozinho Defendendo isso daí Ninguém apoiou ele Ninguém Absolutamente Ninguém Foi uma E ele queria Obstruir a sessão Não conseguiu Eu acho difícil Ter maioria Isso aí É um negócio Tão atrasado Porque na verdade Eles querem com isso É ter um controle Em algumas regiões Daquele voto Que é impresso Quando o voto Ainda era impresso Tinha muita denúncia De corrupção E tem inclusive Podem olhar no Google Que eu olhei isso outro dia Do próprio Jair Bolsonaro Quando era candidato A deputado Denúncia de corrupção Em cédulas Porque ele já organizava Milícias Para fazer corrupção Na cédula Encontraram cédulas E eram cédulas Arranjadas E que Estavam dentro Do procedimento De urna Que as pessoas Viram e denunciaram Então Tem por trás Disso também Que ele Faz o discurso De que é Para fiscalizar Para ter Maior Nitidez No processo Mas não Tem É um esquema Que possibilita Corrupção Principalmente A parte de milícias Que ele organiza Então isso é um Jogo arriscado Não sei se Vadir Lembra disso Não E o Supremo O Supremo 2020 Eu disse que é inconstitucional Tudo bem Era a tentativa De Incluir na lei Das eleições Foi essa Essa mini reforma Que o Zaratini Fez referência Eles tentaram Tentaram Botar na lei Das eleições O Supremo Gilmar Mendes Era o relator Se não me engano De eliminar Impedindo Tudo bem Agora é PEC Eu não sei Qual a redação Dessa futura PEC Enfim Mas isso não tem A menor Ela está propondo Uma PEC Que é de voto impresso Aí que não passa A notícia que eu li É essa É PEC Não é isso Pemento É PEC Vem Pemento Eu estou dizendo Para vocês A minha opinião Não é que eles Querem apoiar A minha opinião Eles sabem Que é impossível Apoiar A aprovar Porque eles querem Apresentar um projeto Porque ele tem Que ser derrotado Mas eles tem Que apresentar um projeto Porque aí a prova Que eles tentaram Garantir uma eleição limpa Com voto auditável E o Congresso Não deixou Eles precisam Desse gesto Para alimentar A matilha Aí vai vir Desculpar vocês Por que não quiseram Voto impresso Se tivesse tido Voto impresso O mito tinha ganho A eleição Gente Essa crônica Está escrita O cara vai lá E diz Sexta-feira Que conheço A eleição Se tiver voto auditável Aí a Bia Kicis Hoje Diz que vai fazer Vai fazer um Da PEC Do voto impresso Vocês acham Qual é o próximo capítulo Dessa história É Eles vão esticando a corda Igual o Trump Fez com os votos No Correio A mesma coisa Ele ficou denunciando Voto no Correio Pode ter corrupção Falou isso Até perder as eleições E tentou depois Até invadir o Capitólio Então eu acho Que o Bolsonaro Quer armar uma coisa Mais bem articulada Agora com mais tempo Aí tu junta isso Com o decreto das armas Tu junta isso Com o negócio Para as polícias militares Nós temos que ter uma opinião Gente Nós temos que ter uma opinião O seguinte O Bolsonaro Tá disposto a entregar Sem criar confusão A derrota eleitoral Que ele vai sofrer O Bolsonaro vai tomar Uma tunda eleitoral E vai embora Com o rabinho entre as pernas Correndo o risco De ele parar em Bangu 8 E ele e todos os filhos O que vocês acham? Eu acho Que a única maneira De ele não tentar nada É ele ser desidratado De tal forma Que ele vai ficar aí Com 20%, 15% Aí acaba o discurso Agora se ele tiver lá 40%, 40 e poucos por cento Esse é o discurso, gente Não tenho dúvida Esse vai ser o discurso É Vai tentar criar uma história A história de que foi roubado Vai ser jogado Melar o processo democrático Eu acho que ele sempre sonha com isso Pimenta Agora eu acho que As condições para ele Pelo menos hoje São muito menores do que já foi Para melar o processo Gente Eu concordo em tese Tu viu agora hoje Essa notícia aí Da ONG Do Vilas Boas Gente Eu nem sabia Que existia tal De fundação general Vilas Boas Que a mulher Do Vilas Boas É a presidente E recebe dinheiro De cinco ministérios Mais De um órgão lá Das forças armadas E funciona numa sala Lá da confederação Nacional da indústria Mas desde quando Que comandante do exército Desde quando Que comandante do exército Vai para a reforma E cria uma ONG Fundação Fulano de tal E passa a receber De quatro Cinco ministérios Dando dinheiro Para essa ONG E ele ainda é funcionário Da presidência Da república E ele ainda é É funcionário Da presidência Da república Tem um CNE lá CNE não Como é que chama Um DAS Tem uma ONG Uma entidade Flávio Caritano Que recebe Dinheiro público E o Lula Que era Ex-presidente da república Não podia fazer palestra Aí também Tem um grupo De empresários Apoiando essa ONG Mas Não querem divulgar Que Quantas ONGs De generais Foram criadas Por aí Sei lá Mas desde quando Que nós tivemos isso No país Gente Com dinheiro público Com dinheiro público Né Então eu vou dizer Para vocês Tem muito Interesse Inclusive O Brizol Tem muitos Interesses Nessa história Aí gente Tem muitos Interesses Tem muita gente Ganhando dinheiro Nessa história Por que Por que Que o Braga Leto Não quis lá Na comissão De 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 Se não tem A frase Que os bolsonaristas Mais usavam É Quem não deve Não ter Quem não deve Não ter Quem não deve Não ter Por que O cara Não vai lá Esclarece Ele encabeça Ele encabeça A lista Dos convocados Os convocáveis Pela CPI Ele e o Pazuello Não foi numa Essa CPI Vai ser boa Pimenta E essa Lê da Nagli Hoje O que você achou Dessa fake news Que ela divulgou Mas é lamentável Né Tchê É lamentável Uma senhora Já em final de carreira Uma jornalista Antiga Diz que ela tem um filho Que é do Do coração Ali do gabinete Do ódio Né Que é bolsonarista Desses bolsonaristas Da raiz Aí a Lê da Nagli Gente Ela leu Uma postagem De um perfil Fake No facebook Que foi feita Em nome do Atual Diretor-geral Da polícia Federal Os caras Criaram Um perfil Fake Em nome do Atual Diretor-geral Da polícia Federal E falavam Num plano Um plano macabro Para matar O Bolsonaro Tramado pelo Lula E por ministros Do STF E ela Lê isso Gente A Lê da Nagli Lê isso No ar Como verdade Mas gente Não é possível Não é possível Gente Aí depois Agora fez uma carta Dizendo que Ela não teve tempo De checar Se a notícia Era verdadeira Ou não Mas o que que é isso Gente Pelo amor De Deus Isso é um esquema Industrial De discussão Da mentira Não E aquele Aquele camarada Da Globo Também veio com Gracinha Para cima Do Lula O Bial Pedro Bial Ele ali Também veio Você vê E eu estava Ouvindo o Sardenberg O Carlos Alberto Sardenberg Que é comentarista Da CBN O Vadir Você precisava ver Ele criou Ele veio discutir O negócio Da competência Da 13ª Vara Aí ele Mistura Tanto Os assuntos Para chegar A conclusão Que não Lula é culpado Mesmo É culpado E agora O STF Fez uma confusão Para todo mundo Sair Sair Inocentado Da Lava Jato Olha só Esse Sardenberg É outro camarada Olha Junta ele Nedanag Bial E tem mais uns Piores aí Da mesma Laia Pelo amor de Deus É tudo É tudo Viúva Do Tucanato Tudo viúva De Tucano Né E sentaram No colo de Bolsonaro Em 2018 E agora Estão perdidos Por aí Esse Bial É um direitista Sempre foi Não sei se vocês Viram um vídeo Antigo dele Com o Jô Soares Né Quando o Jô O Jô fala Foi golpe Na 64 Ele diz que não Não, não foi bem assim não É um sujeito Cara Que biografo Que assina A biografia Do patrão Ele chama A biografia Do Roberto Marinho Então você já vê Funcionário padrão É o Lambibotas Do patrão É isso que Esse Esse Bial é Outro dia Em relação ao Merval Eu botei um Twitter Botei Olha Minhas mais sinceras Condolências Ao jornalista Merval Pereira Que não lhe faltem Lenço Nem Rivotril Depois Depois do resultado Lá do julgamento No Supremo Esse pessoal Tá perdido É o pessoal Da terceira via O pessoal Que tá tentando Descobrir aí Uma terceira via O Vadi Falar em terceira via E o Ciro O Ciro perdeu O juízo Não, isso é Outro Isso agora Quer ir pra Paris Vocês vão participar Da vaquinha Que eu vou fazer pra ele Mas é só pra comprar Passagem de ida Vara de volta Saudades do Brizola Saudades do Brizola Pimenta Mas o Ciro Na entrevista Que ele deu pro Estadão Ele explicitou bem A estratégia dele Ele falou Olha Eu acho que o Lula Vai se consolidar E aí As pessoas vão perceber Que o Bolsonaro Não ganha do Lula E vão ver Que a única maneira Do Lula não ganhar É me apoiando Então eu quero Ter o apoio Dos eleitores Do Bolsonaro Pra ser alternativo Ao Lula E quero que o segundo turno Seja eu contra o Lula Porque aí eu tenho condições De ganhar a eleição Quer dizer Ele Abandonou completamente Qualquer perspectiva Qualquer estratégia Ele explicitou a estratégia Eu quero ser o anti-Lula Eu quero convencer a direita Que eu sou a chance do Lula Não ganhar Então ele Ele abandonou Qualquer diálogo Qualquer Eu não sei se o PDT Até onde o PDT Vai nessa história Pois é Porque o Ciro Vai pra direita O Ciro vai pra direita O Ciro voltou Às origem Porque a origem dele É arena A origem dele É arena Ele é filhote Da ditadura Como diria Bresol A esperança é o PDT Não ir atrás disso O PDT tem grandes companheiros Mas o PSB O PSB nos últimos dias Tá fazendo um movimento aí Querem fazer uma refundação Querem fazer não sei o que Eu acho que o PSB Com esse movimento do Ciro Boa parte do PSB Não vai acompanhar Até porque não tem espaço pra eles O Ciro diz nessa mesma entrevista Que ele tá dialogando com o DEM Que ele quer construir Uma saída com o DEM Ou seja Ele quer o vice dele O ACM Quer alguém do DEM Esteve com o ACM hoje Reuniu com o ACM Ficaram horas de reunião Pra ver uma estratégia De derrotar a candidatura do Lula Foi a matéria que deram agora Que vai exatamente na linha Que o Pimenta colocou Agora O problema dele é que Ele acena demais também Pro Bolsonaro Ele vai deixar escapulir Por exemplo O próprio PDT Então quando ele diz Que no segundo turno Ele viaja de novo Ele não consegue acenar Também pra esse público Bolsonarista Que não confia nele Então a estratégia do Ciro Provavelmente será De outra derrota Porque ele poderia Nas eleições passadas Ter feito uma aproximação real Com o PT Foi convidado a isso Optou por não fazer Se afastar da estratégia Da candidatura do Lula Depois Ficou o Haddad Até porque ele próprio Não quis estabelecer um diálogo Não se mostrou confiante Pra representar a esquerda brasileira Esse aqui é o problema Que tá acontecendo com o Ciro Desde aquela época Agora Agora O interessante foi O Eduardo Paes Que é do DEM Dizer que o melhor candidato É o Eduardo Leite Governador do Rio Grande do Sul Que é do PSDB O presidente do PSDB Diz que não O melhor candidato Não é nem o Eduardo Leite E nem o Dória É o Tasso Gereissá Então tá bom Porque assim Os caras estão cada vez Botando mais nome na roda E a coisa Ficando cada vez Mais confusa Puta merda Hoje tinha uma notícia Que o candidato a presidente Pode ser O presidente do Senado Rodrigo Não é essa, Vadir Rogério Que o nome Que vai unificar eles todos É um nome Que ainda não foi cogitado O Rodrigo Pacheco Já sonha com isso Há mais tempo Sim Ele tem esse movimento Isso já é especulado Aqui em Minas Gerais Como uma hipótese Que essa é unificar Todo O que eles chamam De centro Na verdade é A direita Que deu o golpe Que quer se articular agora Por trás disso Tem Aécio Neves Tem essa turma toda E eles vão cogitando nomes O do Rodrigo Eu já tinha ouvido falar Mas tem Mandetta também Eles vão testando Pra ver se algum pega Mas eu acho muito difícil Uma alternativa dessa Acabar se consolidando Ô Pimenta Você viu a notícia aí Da CP A CPI vai ser boa mesmo Quem tá na mira dela também É o Ernesto Araújo E é verdade Lembra que ele sabotava A compra de vacinas Porque as vacinas Eram chinesas Podia fazer relação Com a China Pra adquirir vacina Tá na roda O Bolsonaro Que vai O Bolsonaro Que vai arrumar cargo De ministro Pra quem era ministro Pra não ficar sem foro Vai ter que trazer Todo mundo de volta Pro governo então Vai ter que trazer O Pazueiro Vai ter que trazer O Ernesto Araújo Vai ter que trazer Todo mundo É isso aí Eu quero ver Eu quero ver Zaratini Eu não me lembro De ter visto General Dativa Sentado em CPI Eu nunca vi General Dativa Sentado em CPI Eu quero ver Como é que vai ser O Braga Neto Eu quero ver O Pazueiro Sentado na CPI Pra tomar depoimento Pedir quebra de sigilo Bancário, telefônico E telemático De general Dativa Vocês lembram Algum caso desses? Sempre é uma primeira vez Sempre é uma primeira vez Como é que eles vão reagir? É, no tempo da ditadura Não tinha CPI, né Pimenta? No tempo da ditadura Não tinha CPI E depois de 88 Não teve nenhum general Dativa no governo Só tinha no Ministério da Defesa Só tinha gente Inativa Quando eles botaram os ativos Para dentro do governo Eles politizaram a relação Com as Forças Armadas E os caras Têm que responder Ele não vai responder Porque ele é general Ele vai responder Porque ele estava No Ministério da Saúde Mas quando chamaram ele Para depor Na história do oxigênio Quem fez a defesa dele Foi o Ministério da Defesa Do Pazueiro Isso vai dar uma baita Confusão também, gente Isso vai dar uma baita Confusão Vocês vão ver O dia que o general Desse aí for depor Eles vão encher De gente fardada No plenário da CPI Ou vocês acham que não? Bom Provavelmente É Mas é isso É a militarização No governo, né? É melhor É melhor eles arrumarem Uma É melhor eles arrumarem Uma versão Dizer que quem está indo lá Não é um general E sim um ex-ministro Às vezes o vexame Fica menor Para as forças armadas Podia evitar um pouco isso Ou daqui a pouco Eles obrigam Eles não queriam Já tinham forçado A barra para ele E para Para ir na atividade Não agrada A melhor Esse negócio De De quem está na ativa Eu vou forçar Os caras aí Para ir E tirar as contas Porque o general Fernando Queria Tirar os generais Da ativa Do governo, né? Exatamente Bom É isso, Curisandro É isso aí Já falamos de tudo Não é, tem mais Quem não curtiu Pode curtir Quem não compartilhou Pode compartilhar Quem quiser mandar A cidade Da onde está ligado Mande a cidade Um abraço Boa noite, pessoal Filme da luta Boa noite, pessoal Bora, Bolsonaro Bora, Bolsonaro Bora E aí, senhoras Foi bom, né? Foi bom